A Cunha, meu cumpadre Rossini! É a hora da pegadinha! Dos coros! Com ele! Fabiano, o taiccista! O taiccista pegador da serra! É ele! É, vamos ligar pra mulher dele! Ele disse que a mulher dele é estressada! Brava! A Thaís, né? Cíntia! A Thaís é outra! A minha irmã! A Thaís é a minha irmã! E ela tá muito chateada com ele! Porque ele andou fazendo uns negócios meio errados! A gente é seduzido, gente! Homem é seduzido! É seduzido! Então vamos ligar aqui, vamos ligar! Mas eu amo ela, entendeu? Alô! Alô! Quem está falando é a Cíntia! É o Flávio Torres! É porque o seu marido o seu marido é Fabiano o nome do seu marido? Ele teve um caso com minha irmã e engravidou minha irmã! E aí eu gostaria de conversar com ele só que ele tá se escondendo de mim, entendeu? Aham! Eu gostaria de saber da senhora! Pra gente resolver isso! Cadê? De mim por quê? Porque a senhora não é a mulher dele! Eu sou a mulher dele! Mas não sou eu que tô grávida dele! Vai correr atrás dele! Não, eu tô ligando! Só que ele não atende, né? Ele é taxista! Eu já estive no ponto lá na Serra! E ele se esconde de mim! E eu vou ter que botar a polícia atrás dele! Porque ele engravidou minha irmã falando que era solteiro, né? Quer endereço da casa dele! E o endereço da casa dele é o endereço da sua? Não! A partir de hoje não é mais não! Mas por quê? Porque ele não tem marido não! A senhora não tem mais marido não? Tem não! Ah, então tudo bem! Se é assim fica mais fácil! Porque ele pode ficar com minha irmã, né? E cuidar do filho dele que vai nascer! Isso! Pode cuidar do menino! Comprar fralda, bastante leite em pó! A minha irmã tá querendo muito falar com ele! Porque agora tá fazendo pré-natal! Já tá perto de ter o menino! E ela tá precisando de dinheiro, né? Aham! Ele falou até... Ele falou até... Quando a gente descobriu que ele era casado, ele falou até que ia pedir dinheiro a você! Se não, eu vou pedir dinheiro a minha mulher pra poder mandar pra vocês! Aham! Aqui! Se ela quiser, eu posso marcar uma consulta pra ela aqui no trabalho no hospital! Não, mas a senhora vai marcar a consulta pra mulher que vai ter um filho do seu marido? Não tem problema não! Eu sou cara idosa! Ah, a senhora é cara idosa? É! Então podia fazer uma caridade comigo também, né? Já que ele pegou minha irmã, eu posso pegar a senhora, né? Não! Isso não! Porque eu não sou igual a sua irmã! Fala a verdade! Você já ficou com o outro! É porque a senhora não quer dizer, né? Eu não! Nunca fiquei no filho! Não preciso disso! Então fica comigo! Porque eu quero me vingar dele! Porque ele pegou minha irmã! O dia que eu ficar com outro homem, eu vou separar primeiro! Não vou trair, não! Não, mas assim, nenhum médico nunca pegou a senhora aí no hospital? Não! Não! Fala a verdade nisso que médico... Aí a gente faz o despejo aqui, que é uma pegadinha! Fala! Oi! Que que foi? Você tá ligando pra mim? Quem foi esse palhaço que ligou pra mim aqui agora? Não! Depois tem que chegar em casa! É tudo... É uma ação contra mim! Eu sou vítima! Você acabou de participar da pegadinha dos coros! É sério! É sério! Eu tô aqui no ponto de táxi dele com todo mundo aqui e ele mandou eu te ligar pra te perturbar, isso é brincadeira, viu? Desculpa aí! Ele não engravidou ninguém não, seu marido é um homem direito, rapaz! Ele quer te pedir perdão pelas vagabundagens que ele fez aí, peça aí perdão a ela! Ela sabe como é um real, rapaz!